E o vagabundo do João, que fez aquela porra de ler 10 volumes de One Piece por dia? Você lembra disso, mano? Meu Deus! O pensamento é todo piado, ele começou a marcar, todo dia a gente marcava lá 10 volumes. É, isso é o equivalente a... Tipo assim, você vai no Mc Donald's, você compra 3 Big Mac, você bate ele no liquidificador e toma. É a mesma coisa. Sim, é muita comandada, tem que ter muita vontade, muita garra. Eu já tentei ler 10 por dia, mas não sobe o tempo pra nada. Ah, Pedro! 5 por dia é tranquilo, né? 10... 10 não sobe a mesma parada, não. Ah, mas é o dobro, né, pô? Quando eu peguei uma piece, eu fui tentar ler também. Daí, tipo, no quinto, meu olho já tava ardendo, tava lacrimejando. Falei, mano, vou parar, senão perco a minha visão aí. Porra, 10, cara, 5 no Jax do Togax, caralho. Quem que aguenta, mano? Tem que ser vagabundo, na verdade. Se eu leio mais de um por dia, eu já não faço a maior do dia todo. Aí tá meio foda, né? Foda alfabeto, tá ligado? Maranhão tá foda, mano. Cara, eu li 17 alunos por dia, uma vez. Eu tava, tipo, no primeiro ano do ensino médio, tava dando um mangá de luta, né? Que é o Karate Konihata. E foi louco, né? Fiquei com uma dor de cabeça fodida quando a cabeça, mas olha a pena. É um bom mangá. Tentei até os mangá que tava... De Bach, Bach eu li bastante também. Bach é foda, Bach não tem fala. É, não, porra. Bach zero em um dia, né? O Bach, uma vez eu perguntei pro T.H. se ele tinha dito Bach. Foi a primeira vez que eu conversei com ele. Foi engraçado demais. Ele falou, não li, mas se tem homem pelado, musculoso, eu gosto. Foi engraçado. Não sei se você lembra disso, né? Lembra. Cara, eu li Bach, sabe como? Como? Sem abrir um mangá. Eu li porque o Igor... Tudo que ele vê de Bach, ele mandava a página e eu falava, tá? Então eu posso falar que eu li, e as pessoas vão perguntar, eu vou saber responder. Mas eu não li nada. Deveria estar, mano. Pra poder ser um real fake-lister. Naruto! Pô, o cara final da luta é maravilhoso. E quem discorda da terra. Eu li muito também, mano. Tipo... Começou a guerra, eu acabei tipo em 3G também. Um final de semana acho que foi a guerra. Hoje, mas... Aquela guerra ali não tem, aquela guerra ali é... Mudou vidas, mano. Eu tô quase ropando Spy Family. Não deveria nem ter começado, né? Começando por aí. Spy Flameless. Spy Flameless. Quem que diz essa porra, hein? O Pedro... Ah, o Trabalhador Pedro Alves, mano. Tá até agora achando meu pix de 10 mil reais, né? Eu só apresentei por uma comédia, né? Comédia de português, né? É, quase não tem comédia boa no mundo inteiro, assim. Só que comédia... Japão. O México aí e Índia, tá ligado. O baque é 2G logo por 50 páginas por porrada. A maior quantidade de bonus que eu já li um dia foi 16, com o Kai de 5. É, caio de 5 caras pedindo, né? Os caras só... Minha cara tá aos 5 de pausa. Aí fica meia hora explicando. Pô, dá uma raiva do caralho. Esses fukumôs tão filha da puta. Terminar Hero Academia, eu tenho os mangás físicos aqui. Vou tentar ler. Vou tentar ler, não. Vou tentar reler e ver quantos que eu vou conseguir. Eu tenho pra mim, cara. Eu comprei até os 20 e poucos. Então, aproximadamente, tipo... Foi de 19 reais pra 54, assim. Caramba, não dá. Calma aí, perna. Pô, eu não tenho 25, 26 eu acho, mas eu volto até depois do 20. Meu recorde é 1, caralho. Cara, meu recorde é 5 páginas. Caramba, é realmente meu recorde, tipo, 100 páginas aqui, tá? Hoje eu li 2 ou 1 em manhã, inclusive. Eu tô... Hoje eu acordei. Ele é Build King do... Chamaba Kuro, da Torre de Torico. Que é o fama H cancelado dele, né? Ah, eu li... Legal, né? É bem bom, na verdade. Muito triste. Meu recorde é um balão de Falco por dia, né? Então... Bleach é podre. Rátio, mas não entendeu o Kurosaki. Cara, ainda acreditar que realmente a melhor coisa de Bleach é o Bleach. O Bleach é bom demais, mano. O que ele fala? Bleach! It's Bleach time! Tá maluco, cara. Cara, o Shed invoca o Olavo, o cara quer falar mal de Bleach. Para, mano. É. É. Até quando o Giovanni está no tema, a discussão, ele consegue ser maravilhoso. Fellow book lá, pra Calendar. temis de applyen Ann 즉... É o que ele já vi, Jesus, não pode dividir agora eu selfies. Fala comケla a boca, mangue. Ó presumably? Que é aquele que ele basicamente falou, né? É aquele que Pike, que eu não tinha feito várias mentiras. Que é isso que ele fez. Só coloca assim.. Que ele nunca falo né. Ele andersouilos. Caralho, o poder federal de Bleach. Ele tem 4 mangás de Street Fighter Alpha 2 de Street Fighter Alpha E 2 de Sakura Gambaru Que Porra, Dishigo, velho Olha o Zaraki Como o Tango é esse cara existindo Cara, eu acho que o Zaraki Tipo, depois Que começa a guerra É muito forçado Antes da guerra ele é foda Na guerra ele fica crindo Cara, o melhor personagem do Bleach É um que eu não conheço ainda Mas eu sei que ele vai ser Que é o Iwak Ah, o Reishinigami Esse cara é o que? Ei, que ruim isso Ah tá, eu falei Cara, Reishinigami Eu falei Eu falei Sem querer Não, o Reishinigami O Reishinigami Ele aparece também O design dele é bem foda Mas ele aparece por tipo 2 páginas Muito decepcionante No máximo foi o Munglos Acabei uma sentada na madrugada Ah, uma sentada, né? Hum, uma picada O It The Killer Do mesmo autor É rapidinho Acabou em dia também O Munglos demorou um pouco Mas eu tava com foca Cion Aí eu tava acompanhando ele A gente demorou uns 3 dias Foi bem rápido também Mas demorou um pouquinho É Caribeiro Eu gosto de parar Preciar o que eu já li Não, às vezes Tipo assim É bom Eu gosto, mano É bom bagulho Cara, eu li de uma forma Meio esquisita, tá ligado? Até pra poder Ver filme em live, cara Eu tô tentando ver Filme que eu já vi Porque eu assisto Que nem um esquisito, tá ligado? Eu começo pelo fim, tá ligado? Começo pelo fim Volto 0.85 Começo pelo fim Escutando a trilha sonora Medita enquanto assisto Pasou pra olhar o storyboard Pasou pra olhar o storyboard Cara, meu Deus Eu vi Mauro Mauro Em 0.5 Eu não percebi Por tipo 10 minutos Os cara vê Os cara falam devagar Tô tempo nesse episódio Eu fui ver Eu tinha passado 10 minutos Eu vi Caralho Eu só não percebi Os cara tá falando devagarzinho É estética O Tanner O Tanner é assim Ótimo 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 Te entendo Gente Você me entende? Será que eu me entende? O único cara que me entende Nesse sentido É o Miteuzi Porque ele assistia coisa comigo Tá ligado? E ele aguentava meu ritmo É, os dois Começavam do fim Esse cara não vai em cinema Porque o cinema começa A Denise A gente não tem como Consegue Eu não sei Eu tô tremendo Primeira crise da Andy Onde você foi Nosso primeiro grupo Cara, nosso primeiro grupo Antes Que eu assisti Lame com o Mite Aí eu acho que ele tinha dado O Mite Aí você passou as 12 Aí foi pro 6 Aí ele assistiu Aí ele deu 10 Aí o Igor Na época eu acho que ele não gostava Tanto assim Eu sei que ele tá falando Você gosta de ficar Tipo imerso Tudo que você tá fazendo Envolve aquele bagulho Eu concordo Aquelas melhores coisas Não indubitavelmente Mas você demora um pouquinho Pra falar É só que você Quer consumir mais Essa coisa Termina e vai buscar Entrevista Storyboard É, quanto mais engajado Você fica com a coisa Até se for ruim Fica bom ter Essa é a melhor Por isso que claro Se eu for ler Uma obra mais leve Assim Mesmo que ela seja Mais Por exemplo Se você comparar Homunculus com Black Clover O ritmo de Homunculus É melhor Tá ligado Mas Black Clover é mais complexo Mas se o Black Clover Ser mais simples É mais digestivo Pra alguém que se preocupa Com essa porra É, Black Clover Dá pra ler muito mais rápido Se eu puxar Black Clover de boa Porque tu tá com foda Cara, se tu pular uma fala Foda-se Ah, mano Pula a página Nem lê mais nada Tá ligado Tá ligado É, cara Corro Corro Mensagem É Metade do diálogo Cara, eu censuro Cara Mangade da Clover Eu censurei tudo Quer dizer De Black Clover não, né Vai Hunter 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 Eu tô censuro, mano Eu fico Eu tampo todos os diálogos E vou clicando Tá ligado Lendo Cara, abre a boca Que eu falo nem Tem nem na página Falei Tem nem na página Bate o olho na página Tem nem Falei Leu só assim, cara Cara, eu vou que isso aqui Vira corte Vai ter um cara Muito Enraivecido Não, cara Puto Não Não é assim Como assim, cara Hunter, Hunter Tem puta Diálogo Levando a sério Pra caralho Como você censura Vai ter um Fã de Kish Verso Saber que o Mangade Saber que a censura Ela é uma arma Pula volume Que imagem Só tem textos No mangade Por isso que eu li Rápido Não tem imagem Eu só pulo Pulei o arco Da torre celestial Não tem nem o que ler Nem se eu quiser ler Tem o que ler Eu quero ler Eu quero ler Não tem nada É Censurei Por que eu pago um cara Pra censurar Fala, mano Não tem nem censura Aí ele manda A gente vê aqueles caras Do Tony Pace Tipo Hunter Pace O cara pulou Tudo tem de nem Hunter Pace Caralho Isso é histórico Daí puxa um mongle O cara volta Três vezes no mesmo diálogo Pra tentar entender A referência O de BES O de Outform É melhor Pra não ser Não ter texto Então Mas Blame É denso É, tem que ficar vendo Peixe Só Só sei isso Daqui a três anos Daqui a três anos Eu vou explicar o peixe E o lagarto E o lagarto De Tecno Lá Existei A rádio Existei Não tem como E a pupila De Teaser Caralho E o Alien O Alien É muito Engraçado Que O povo perde Tudo Caso O Alien Quase morre Calma aí Cara Mas é Caralho Não tem motivo Pra isso Abre o olho É Lê aí Lê a tela Lê a legenda Lê a legenda E a tartaruga Do Authentic O lagarto Check my life O peixe De Blame O Alien De Lame E a tartaruga Do Authentic Qual que é mais difícil E a flor do Bila É muito bom Valeu Defender Exu pelo Prime Cinco meses Sei que é meio Fora do assunto Mas Qual a sua opinião Sobre Paprika Curtir Paprika 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 é ótimo Subestimado Atrapalha muito bem Os conceitos Engianos É isso Engianos Melonicamente Melonicamente O Freud O Yang O Yang Tu não curte não o Yang Tu não curte não o Yang Tu não curte não o Yang Vai do verso É boa execução Mal né Acontece E é bem executado Paprika Mas os previews não entendem Aí Aí Pro Perdeu A Tava sozinho É tipo Tipo A Tava sozinho A Tava sozinho E o Mao Zedong? E o Mao? O único filme que falta ver é Pau, porque o Pau fica divertido. Eu tenho que... rever Perfect Blue, eu tenho que ver o... O Father... Não tem que rever nada, mano. Não tem que ver nada, Max. Tá feliz aí, cara. É, mano. Pô, cara, já foi no Complexo da Lua, mano? Já viu aquele povo sofrendo? Não tem que rever nada, mano. Virou modinha falar mais de Perfect Blue. Virou modinha aonde, QBI? Na tua terra, né? Na Bahia virou modinha falar mais de Perfect Blue. Nunca vi alguém falando... Nunca vi essa moda, tá ligado? Paprika é moda falar mal, tá ligado? Tipo, de ser um filme... Aquele outro lá, o... O Father, não sei o que... Pô, fala mal, tá ligado? É, Godfather. 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 Aquele da Patioca. É, mano. Agora, Paprika, de quem me falou que era mal, pra mim, tava... Carriva do que o filme tinha oferecido. Então, eu não sei... É meta, né? Tava sonhando também. É meta, é meta. Agora... Tudo que é bom é meta. Já conseguiu. Pera que o cara... Satoshicon é um cara que eu não assisto porque eu quero... Ter coisas boas pra ver ainda de anime, tá ligado. O cara tá com medo de zerar os animes. É, eu falo, mano. Fudeu daqui a pouco. O cara morreu, mano. Vai ter o quê daqui a pouco? Vai ter... Despera, mano. Despera vai sair. Tem um correrinho dele também, né? Putz. Quem que é o cara que falou que Despera ia sair? Pô, que Despera... Qual que é o nome do cara, né? Que faz trade lá. O cara falou, ah, gente, Despera tá quase saindo. Eu já não acho modinha falar de Perfect Blue. Quase não vejo gente falando de Perfect Blue. Vai falar mal é... É porque eu não sei, mano. A comunidade, né? Os Otáculos, né? Eles mudaram. Mudaram bastante. As coisas que se falavam, tipo, dois anos atrás... O povo nem lida, né? Quem falava quatro anos atrás... Falou nem que falava que existe, né? Só, só. Muita mais alguém falou de... Sei lá. Tem algumas que... Tem algumas que sobrevivem, assim. O Evangelion sempre ia falar... Por exemplo. Não, tá. Não vai abrir mais a temporada, assim. Muita coisa o povo sai lá. Vai esquecendo. De dois em dois é um... É porque vira... Ciclo de... Fabricação, né? O ciclo de fabricação. Só uma coisa legal sobre o termo fabricação. Diga. O Carlima que criou, não existiu. Caralho. Carlima que criou. Isso é real, mano. É real, é real. Eu tô ligado que é real. É real, mas é engraçado pra caralho. É, e... É, e... É, e... É, e tipo, é status contra. Todo mundo falava, fabricação. Tipo, tal. Termos só não existia até... Falar 5 anos atrás. Até o Carlima falou zoando e... Agora... Um verbo. Um verbo, né? Um verbo que as pessoas usam. É, um verbo que as pessoas usam. E ninguém sabe quem é o... Quem é o criador, né? É. Isso é bem legal com uma linguagem envolvida. Os inimigos usam contra, né? E ele não sabe quem é. É. Engraçado, né? Tipo assim... Só no Brasil que usam isso. Os gringos nunca... Nunca inventaram algo parecido. Os gringos falam robótico. Sem graça. Ah, o cara roubou. Sem graça. Agora o cara é fabricado, aí machuca. Aí machuca. Diga.